Eu sou Paulo Roberto, sou roteirista e diretor audiovisual e estou atualmente como gestor público de audiovisual na Fundação Cultural de uma Pessoa, FUNJOP. Eu nasci, sou natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas com poucos anos de vida, me mudei, minha família se mudou para Nazarezinho. Nazarezinho é uma cidade de 7 mil habitantes, que fica localizada no Alto Sertão da Paraíba. Nessa cidade, eu não tinha muito acesso a um cinema mais crítico, o audiovisual que eu tinha acesso era apenas da TV. Então, não tinha ali algo mais elaborado para que eu pudesse me nutrir quanto o cinema. Tinha também uma locadora de DVDs, mas também eram só filmes de uma cinematografia americana mais comercial. Eu tive contato com o divisor de águas na minha vida profissional e quanto ser audiovisual ocorreu quando eu tive contato com o projeto Viação Paraíba. O projeto Viação Paraíba, ele é idealizado por Torquato Joel, um cineasta aqui da Paraíba, e na época ele era financiado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, um edital que se chamava Banco do Nordeste Cultural. Além do Banco do Nordeste, também tinha Torquato 4, como eu falei, e Torquato era vinculado ao FPB, que também fazia parte desse projeto. O Viação Paraíba, ele apresentou para mim uma cinematografia paraibana e nacional e ali eu pude perceber que eu também podia ser realizador. Eu tinha também o poder de ser alguém que realizava cinema. E, a partir disso, eu me senti instigado para realizar um filme com uma câmera que, na época, era uma mini-DV, a única câmera mini-DV na cidade. E, a partir desse filme, que foi feito de forma totalmente independente, sem recursos, eu comecei a escrever em festivais e tive ali a abertura, os horizontes ampliados para um mundo que era totalmente desconhecido meu, que era o mundo dos festivais, que era um mundo de cinema, um mundo do cinema que eu não tinha contato. Então, foi uma grande descoberta para mim naquela faixa etária ali da adolescência, início da faixa adulta. Após a realização desse filme, esse filme que se chama Lá Trás da Serra, um documentário, eu fiquei na ânsia de continuar, de desbravar mais esse mundo que se revelava para mim. E foi no Festival do Congo, o Festival de Cinema do Congo, que eu tive a oportunidade, junto com outras pessoas que também participaram do Viação Paraíba nas suas cidades, elaborar um projeto. Tive uma formação para elaborar um projeto e participar, pleitear um edital, na época, se chamava Edital Voltado para o Semiárido de Cultura, Voltado para o Semiárido Brasileiro. E tive a grande surpresa de ser um dos contemplados. E aí, nessa experiência que eu tive em realizar um filme com recursos, eu tive a oportunidade de ter uma equipe dedicada a realizar um filme. O filme que saiu, que foi realizado dessa experiência, se chama Olhar Particular, que também é um documentário, que trata do rotineiro do meu lugar, da minha cidade. Mas tratado de uma forma totalmente mais poética e lírica. A partir disso, eu sou convidado a participar, integrar a equipe da Paraíba, que participou do festival Ver e Fazer Filmes, que ocorreu na cidade de Cataguases, em Minas Gerais, na Zona da Mata. Nessa cidade, nesse festival, eu tive a grande oportunidade de ter contato com uma infraestrutura mais complexa, um complexo cinematográfico mais elaborado, com tripés e câmeras e microfones e ilhas de edição. Além disso, também, como eu falei, uma equipe, que era a equipe da Paraíba, dedicada a realizar um filme. Nós tivemos o desafio de realizar um filme durante uma semana. Conceber a ideia, gravar, finalizar e exibir no final do festival. E nesse filme, eu tive a função de diretor. Foi também um grande desafio realizar esse filme, assim como também todas as outras experiências que eu tive anteriormente. Eu fui aceitando desafios e os vencendo. E, ao retornar para Nazarezinho, eu tive também a grande satisfação de criar um cineclube. O primeiro cineclube da cidade, que se chamou Cine Nazarete Clube, que também foi oriundo de um edital, do edital Cine Mais Cultura, do extinto Ministério da Cultura, que possibilitou a chance de exibir filmes, participar ali ativamente da experiência cineclubista. Eu tinha o pacote que vinha com o edital, além de equipamentos de exibição, projetor, caixas de som, mesa de som, tela, também tinha um acervo da Programadora Brasil. Então, ali eu tive contato com uma cinematografia muito plural. Então, isso foi, para mim, também um grande divisor. Eu parto para João Pessoa, inicialmente com o propósito de cursar artes visuais na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, mas aí eu me dedico mais à vivência profissional, em me desenvolver profissionalmente. E, nisso, eu ingresso na Pigmenta Cinematográfica, uma produtora audiovisual, em que Eli Marques era um dos sócios, ali no prédio Central Park, na sala 1111. Eu digo isso porque, dentre os profissionais de audiovisual, esse espaço marcou bastante, porque boa parte da cinematografia paraibana passou por esse lugar. E, nisso, nessa experiência, em trabalhar quanto uma produtora, eu vivencio essa nova etapa, que é do profissionalismo no audiovisual. Eli Marques foi um grande responsável para essa minha etapa de desenvolvimento, além também, grande responsável pela minha dedicação, pela minha colocação quanto militante da causa audiovisual aqui no estado da Paraíba. Após ter percorrido essa experiência, esse percurso na Pigmento, eu também participo da formação profissional em outras produtoras, quanto, por exemplo, a Extrato de Cinema. Tenho, adquiro, na verdade, a experiência em diversos departamentos, seja de assistência de produtor, assistência de produção, até a parte de curadoria. Eu realizo algumas outras curadorias, como a Semana de Realizadores, o Festival de Cinema Goiamun, de Natal, o FAM, que é o Festival de Cinema do Mercosul, no sul do país, mas eu participo, passo por todas essas etapas, dentro do audiovisual, todos esses departamentos. E, depois de adquirir essa experiência, eu consigo mais um edital, que é o edital da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, para a realização de um documentário, que eu fiz o roteiro e a direção, que se chama Malha. Malha retrata a manifestação da Semana Santa, essa tradição que nós temos muito forte aqui no nosso estado, mas de forma como ocorre em Nazarezinho. A UEPB, para a realização da Semana Santa, a gente tem muito importante aqui no nosso estado, mas de forma como ocorre em Nazarezinho. A UEPB, para a gente tem muito tempo, mas de forma como ocorre em Nazarezinho, mas de forma como ocorre em Nazarezinho, Amém. Assim como também os outros filmes, esse filme também percorre muitos festivais e me abre muitas portas. Após a realização desse filme, eu realizo a minha primeira ficção, chamada Stanley. Stanley retrata uma vivência que eu tive, que me impactou bastante também em Nazarezinho. Vale salientar que a minha produção, a minha realização audiovisual, está muito atrelada à minha vivência nesse lugar, Nazarezinho. Porque eu parto de uma vontade de contar para o mundo sobre o meu mundo, sobre a minha tribo. Então, todos esses filmes, todos os meus filmes, com exceção do Contra Corrente, que foi gravado, realizado em Cataguases, todos os outros são sobre experiências vivenciadas em Nazarezinho. Após disso, a realização de Stanley, e também participo de muitos outros festivais nacionais, internacionais, eu parto para um novo desafio, que é a vivência em um laboratório de roteiro. Então, eu vou morar em Fortaleza, vivencio uma residência na Escola Porto Iracema das Artes, durante alguns meses, e lá eu me encontro quanto roteirista para cinema. A experiência que eu tive lá foi um divisor de águas no sentido de me encontrar mais quanto roteirista no cinema mesmo. Quando eu retorno dessa experiência, dessa residência em Fortaleza, eu sou convidado a estar à frente, enquanto diretor artístico da Mostra de Cinema, Valfredo Rodrigues, que foi um momento em que o fórum, a classe local, a classe dos trabalhadores do audiovisual, em conjunto com a FUNJOP, que é a Fundação Cultural de uma Pessoa, realizaram essa mostra como uma forma de dar esse retorno para a população à difusão dos filmes produzidos pelo edital Valfredo Rodrigues. E, estando à frente, nós criamos um ambiente para exibição e desenvolvimento da classe, dos profissionais locais, profissionais do audiovisual. Após a realização, em 2018, dessa mostra, desse ambiente, eu sou convidado a estar quanto gestor público do audiovisual. E, desde então, eu ocupo esse cargo com a missão, com o desafio, de criar e desenvolver oportunidades, pontes, para a classe audiovisual, para que estejam cada vez mais capazes de desenvolver os seus projetos, os seus filmes. Dentre algumas políticas que já foram implementadas, pode-se destacar o laboratório de desenvolvimento de roteiros de longa-metragem de ficção, que é uma ação pioneira aqui no Estado, e também os ambientes de mercado que foram criados no decorrer de algumas edições da mostra Valfredo Rodrigues. Vêm algumas pessoas que têm me questionado sobre esse meu distanciamento do set, esse meu distanciamento de realização de filmes. Se tem me incomodado. De certa forma, incomoda. De alguma forma, sempre incomoda você, quanto realizador, você sempre se sente querendo criar, realizar, gravar, estar em set. Mas algo que eu tenho tido bastante consciência é que eu tenho me realizado de outra forma agora. Eu tenho me realizado da forma de que criar oportunidades e pontes para os outros trabalhadores e outros profissionais do audiovisual têm me realizado. E essas agora têm sido as minhas realizações. Então, é algo que vem sempre me dando muita instiga, me dando muita, muita, muita... É muito trabalhoso você se colocar a 100%, de certa forma, dedicado a essa ação. Mas, como toda a minha trajetória, eu tenho pensado nela, eu tenho visto também como um desafio. Então, tem sido bastante prazeroso e eu acredito, na verdade, que a gente tem colhido bons frutos disso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí